É, até acabou aqui, né? Mas eu tinha... Já, pô? Então, eu queria que você falasse rapidinho do... Então, Mano Menezes, assim, até hoje, eu lembro que uma... Eu lembro de ter visto uma entrevista sua, que você falou assim, ó, o cara nem mandou uma mensagem pra justificar. Ele depois, em algum momento, nunca entrou em contato? Nunca entrou. Ele disse que depois ia entrar. Um dia eu descobri por que ele fez isso. Eu até descobri, mas não era o que eu pensava. É, mas o que que é? Foi... Mas foi uma questão pessoal? Pessoal. Pessoal dele? Foi. É, questão que... É, não teve nada a ver com relação a de lá, os jogadores não tomaram. Não, ele inventou essa história que tinha interferência, não sei o que. O problema é o seguinte, o Mano, na época, queria pautar as entrevistas dele. Quer dizer, ele queria fazer... Ah, ele queria dar entrevista hoje pra isso, pra isso fazer. Cara, olha só. Você tem que combinar isso com o clube. O clube tem uma estratégia de comunicação. Você não pode chegar e falar, hoje eu vou lá, hoje eu vou cá. Não, vamos combinar que é a estratégia de comunicação, que acho que era até a filha dele que coordenava a comunicação dele, pessoal, etc. E a rede social. Vamos fazer de uma maneira que o clube é que tem que ser prioridade nisso daqui. Foi essa a única discussão e depois não teve problema nenhum. Ele até entendeu, não sei se ficou meio puto na época, mas a coisa funcionava assim. Falei que isso não é bagunça, cada um faz a sua comunicação separadamente. Não. Tem uma estratégia, a sua comunicação vai ter que caber dentro da estratégia do clube. Foi só isso. Então não teve... Ah, o jogador não entende a minha tática. Não foi nada disso. Foi um problema pessoal dele. E eu só descobri um ano depois. E foi bom no final, achei ótimo. Porque o Jame entrou, o grupo se motivou e ligamos a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca e tudo. Foi bom. Amado, acho que vem pra bem. Verdade. Mas foi uma decepção. Foi uma decepção, né? Se fosse dar 0 a 10 pra ele, quanto que você daria pro moto? Zero. Zero? E pro São Paulo? Que nem o Gerson. Zero. E pro São Paulo? Zero, mentiroso. É... Eu ia acrescentar um nesse ping aqui. Esse ping é bom. Porque o São Paulo podia até ter ligado e falado, cara, eu vou ter que dizer que não teve, porque senão vai me quebrar aqui, eu vou ter que pagar uma multa de 10 milhões, 20 milhões pra Federação Chilena. Mas depois que eu sair, eu vou lá e digo que você... Nunca falou. Pô. Eu acho que talvez ele pensou que não teria a repercussão que teve. Porque eu lembro assim que no dia, o Fred Gomes conseguiu, sei lá... Outro dia eu descobri, eu não vou te mandar. Ah, eu tô com a minuta... Jogando e-mail fora, não sei o que, não sei o que. Tava lá a minuta do contrato dele. Caraca! Um louco. Há uns dois, três, um mês atrás. Que isso, manda mesmo. Foi em 2015, né? 2015. Foi, no final de 2015. E o empresário falou, pode falar. Eu falei, aí eu falei, tu acha, pô, tem certeza? Não, o cara falou, pode falar. Eu falei, tá bom. Pra falar, vamos falar. Eu ia acrescentar. Eu ia não, né? Vou acrescentar aqui nesse ping de 0 a 10. Anota pro Valim Vasconcelos. Cara, Valim Vasconcelos, como rubro negro, um cara que se dedicou, né? Botou a cara tapa lá no início, não foi fácil não, tanto na eleição quanto no VP de futebol. A paixão pelo Flamengo, o interesse de ter sempre o melhor pro Flamengo, assim. Tem várias coisas que... E, assim, vocês podem ter certeza que aquele lema, tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo, isso aí, vocês podem ter certeza que eu sempre pratiquei e sempre vou praticar. Porque, pô, não dependo do Flamengo, assim, a minha maior alegria é o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhar, o Flamengo tá bem, o Flamengo ser respeitado. Isso é a minha maior alegria. Nesse ponto eu daria 10. Lá na gestão do Flamengo, assim, muitos erros que eu tive. Reconheço, eu aprendi muito, tá? Eu acho que eu não seria um bom presidente, como se um dia ou futuro eu for. Porque eu não conhecia nada do clube, não conhecia as pessoas. Peguei uma pasta, um pepino danado, que o fogo sobrou lá, final das contas. Quando eu vi, só tinha futebol na frente. Aí eu falei, não, tá bom, eu mato no peito, vambora. Errei muito lá atrás. Acertei algumas coisas também. E eu fui melhorando. Assim, nota 7, acho que tá de bom tamanho. Mais pelo reconhecimento dos erros. Porque eu nunca tive problema de reconhecer erro. Se eu fiz errado, como eu fiz lá no futebol, lá no final. Com a tratação do Ney Franco, que não deu certo. Enfim, uma série de outros pontos que aconteceram. Nunca tive problema de dizer que eu tava errado, que eu fiz errado. E assim, eu sempre reflito e digo, olha, na próxima eu não vou errar. Porque eu sei que assim não deu certo. Então, pelos erros e os acertos que eu tive, acho que nota 7, pelo menos dá pra passar, né? Falta de ano. Direto, eu vou passar direto. Ó, eu tenho aqui, eu queria falar aqui de Flá 21, que foi o embrião da Chapa Azul. É verdade, foi em 2009. É isso, eu tava lá. E o BAP também tava. O BAP também tava. O Pracovnik também tava. O Areias. Areias, é, grande Areias. Tá sumido, inclusive. Tá, Areias tá na Serra agora. Tá rico, pô. Pô, e o cara também sensacional, né? Que teve uma participação muito grande, que eu vou dizer assim, impulsionou o marketing no futebol brasileiro, né? Em 87 na Copa União. Não, e ajudou bastante na eleição de 2012 também. Sim, sim. Uma participação importantíssima. Muito, muito grande. E, assim, eu teria milhões e milhões de assuntos aqui pra gente falar. Tá.